Então, boa noite a todos, aí na nossa reunião da SBNPED. Então, o Ricardo me pediu aqui para estar presente, para apresentar aí o Bruno, pelo Braga, um neurocirurgião, que hoje está lá nos Estados Unidos. O Bruno é daqui de Minas, foi colega nosso aqui, residente aqui em Belo Horizonte, fez toda a sua formação cá, mas depois ele migrou para os Estados Unidos, onde agora ele é um neurocirurgião pediátrico, trabalhando lá em Dallas. E é uma pessoa ótima de lidar, um cara de muito boa pinta, um sujeito muito simpático, herança dos pais dele, que também são pessoas muito bacanas com a gente aqui. E, além de tudo, o Bruno também é um ótimo jogador de tênis. Se eu não me engano, ele quase que foi contemporâneo, quase que jogou com o Guga, né, Bruno? De maneira que é um cara bastante versátil e acho que vai trazer umas boas ideias aqui dessa situação hoje, como é que é o neurocirurgião brasileiro, como é que é a situação nos Estados Unidos. E é uma pessoa, então, que está vinculada lá e vinculada aqui com a nossa sociedade, onde a gente pretende, então, estreitar cada vez mais os laços aí, e ele, então, poder nos ajudar nos nossos congressos e, eventualmente, até receber alguns dos nossos residentes ou pessoas que formarem aqui. Então, é essa que é a ideia hoje, né, Ricardo, de nós aumentarmos mais essa relação com o pessoal dos Estados Unidos, seja o Bruno, seja também com a Mércia. Então, Bruno, está com a palavra você. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado. É um prazer estar aqui hoje à noite. Boa noite para todo mundo. Agradecer, primeiramente, ao Ricardo pela oportunidade, à Patrícia também. E é um prazer estar presente na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Pronto, então, aqui está o meu, a minha formação. Eu formei em Medicina na Federal, em 2000, fiz residência no Hospital da Baleia, lá em Belo Horizonte, terminei em 2004. Logo fui chamado para continuar no Hospital da Baleia como neurocirurgião, fiquei lá oito anos. Logo fui chamado também para trabalhar no Hospital Mater Dei, fiquei lá oito anos, e no final desses sete para oito anos, eu resolvi vir para os Estados Unidos, acho que já tinha uma semente plantada lá no passado, eu vou falar mais sobre isso. Fiz o meu fellowship aqui em Neurocirurgia Pediátrica, e foi uma surpresa, porque eu vim para fazer um fellowship de funcional, mas quando eu vim para a entrevista da funcional, o fellowship da funcional só ia ser oferecido aí dois anos, e eles tinham o fellowship de pediátrica para o ano seguinte. Então, a intenção era fazer a pediátrica e depois a funcional, porque era o que estava precisando lá na instituição onde eu trabalhava no Brasil. Mas acho que eu dei sorte, e no começo do meu fellowship, apareceu essa oportunidade que um dos chefes aqui estava saindo, e eles me chamaram para trabalhar, e eu acabei ficando aqui, gostei muito do serviço aqui, e estou aqui no mesmo lugar onde eu fiz o meu fellowship desde 2014. Entre o fellowship e o começo do meu emprego, eu tive que voltar para o Brasil por causa de visto e outras coisas, mas foi uma transição bem tranquila. Como que começou isso? O Alexandre, o Janete já falou aí, meus pais são pessoas formidáveis, os dois são médicos, e saíram de cidades pequenas, de Minas Gerais, para estudar na capital, formaram na Federal, e são pessoas brilhantes, e viajaram o mundo inteiro, então sempre me instigaram a conhecer e procurar me promover. Talvez por isso eu acabei tendo jogado tênis, tive sucesso no tênis, quando eu estava terminando o ensino médio, eu queria ser profissional de tênis, e conseguir alguns bons resultados, mas eu já tinha passado na faculdade de medicina, então eu fiquei assim, sem saber o que eu fazia, porque eu não estava pronto para começar a medicina, mas não estava pronto para deixar o tênis, sendo que eu já sabia que eu provavelmente não seria um grande campeão. Eu era mais velho que o Guga, não tinha um Guga na minha frente para me espelhar, não que se ele tivesse eu seria igual a ele, mas então eu vim, a solução foi vir para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa para jogar tênis, e me formei nessa universidade, e eu lembro que eu tive convite para ficar aqui, ou para fazer medicina, ou até para ser escritor, eles gostavam muito do jeito que eu escrevia, mas eu queria mesmo era fazer medicina, então eu voltei para medicina, e na medicina o Alexandre foi uma das primeiras pessoas que me introduziu à neurocirurgia, porque eu gostei muito de neuroanatomia, depois o doutor José Teotônio, um professor meu de neurologia clínica, que já tinha passado também nos Estados Unidos, feito fellowship aqui, e então eu gostei muito da neurocirurgia, fiz, entrei para a neurocirurgia, e tive a felicidade de ter o meu chefe, o doutor Josafá, que fez fellowship nos Estados Unidos, fez dois anos de fellowship em Boston, muito tempo atrás, depois teve o Marcelo, que foi residente quatro anos na minha frente, quando ele saiu eu entrei, mas eu peguei um pouco dele quando eu era acadêmico de medicina, e depois ele voltou dos seus fellowships, ele fez fellowships em vascular, base de crânio e coluna, então ele voltou com uma formação muito forte, e me influenciou muito no meu último ano da residência, que eu operei com ele, e depois eu comecei a trabalhar, e ele voltou a me influenciar, eu trabalhava junto com ele, depois ele voltou, porque foi chamado lá para a Universidade de Washington, para ser neurocirurgia online, ficou lá um tempo, três anos, ou quatro, mas talvez a pessoa que mais me influenciou foi o meu irmão, dois anos e meio mais velho do que eu, pessoa espetacular, capacidade de produção e de trabalho inigualável, ele é urologista pediátrico, formado na Federal, fez a residência na Federal, de cirurgia infantil, de cirurgia geral, depois de infantil, e também não queria mais, fez um fellowship de urologia na França, depois fez três fellowships em Toronto, foi chamado para trabalhar no Canadá, lá em Hamilton, que é perto de Toronto, na Universidade da McMaster, e começou a se dar muito bem lá, e a McMaster, para quem não sabe, lá foi onde começou a medicina, baseada em evidência, então o sistema lá, o departamento de pesquisa, de epidemiologia lá é muito forte, ele sabia, teve essa visão, mais de 15, 20 anos atrás, de que isso era importante para ele, então fez um mestrado em metodologia de pesquisa de saúde, e a partir disso a carreira dele decolou, ele virou full professor lá na universidade, ele é coordenador de civis de residência, ele é coordenador de pesquisa da universidade, tem mais de 200 publicações internacionais, ganhou grants, já foi presidente de congresso internacional da Sociedade de Urologia Pediátrica e da Associação Americana de Urologia, então realmente é um norte na minha frente, uma pessoa que eu não sou a metade do que ele foi, mas me estimulou muito, então essas pessoas realmente me motivaram a querer vir para cá. Então eu vim para cá, como eu disse, o interesse era só fazer um fellowship para eu me especializar mais e voltar para o Brasil, eu gostava da minha vida no Brasil, do meu emprego lá, mas agora eu queria falar um pouco sobre quem quiser vir para cá, o que precisa, coisas que talvez eu não sabia e que agora eu sei, então se tiver aí neurocirurgiões jovens ou residentes, são alguns dos macetes. Então a primeira coisa é a pessoa decidir se ela quer vir para cá para ficar aqui ou se ela quer vir para cá para voltar para o Brasil. Obviamente, se ela quiser vir para cá para voltar para o Brasil, o caminho mais fácil e melhor é o fazer um fellowship. Então, pode ser um fellowship de research, que a pessoa não precisa de fazer os steps, ou um fellowship clínico, que precisa de fazer os steps. Então, para fazer os steps, hoje em dia tem um livro, uma fonte de questões, que chama USMLE World, e tem mais de... A última vez que eu li, devia ter 2.500 questões, é um banco de questões. Não é que você tem que decorar as questões, mas se você souber a matéria das questões, você vai bem na prova. Então, é uma coisa que não tinha na minha época, que eu fiz esses steps. Então, esse é um macete. O step 2CS, que chama Clinical Skills, que você tem uma simulação com atores se fazendo de pacientes, talvez o ideal para a gente do Brasil seria fazer um curso aqui para como suceder nesse teste, porque ele é bem diferente da entrevista nossa do Brasil. É um teste, é uma prova simples, que requer por conhecimento teórico, mas você tem que estar treinado para fazer isso. E o step 3 é uma parte que já não tem mais ciência básica, seria uma parte clínica, de conduta, mas também tem um banco de dados. Então, tem que fazer esses steps para vir para cá fazer o felo. A diferença do step 3 é porque se você quiser vir para cá para ficar aqui, já é bom você saber antes, então, que você precisa do step 3, porque só com o step 3 você tem direito a conseguir o visto H1B, que é um visto já de trabalho, que uma vez que você tem um visto H1B, é um passo mais direto ao green card. Se você não tiver o step 3, você não pode pedir esse visto H1B, e a maioria dos fellows do mundo inteiro que vêm para cá dos Estados Unidos tem o visto J1, que foi o visto que eu tive, eu não sabia disso. Se eu soubesse, talvez, eu também teria feito a mesma coisa, porque o meu interesse não era ficar aqui. Mas o visto J1, para médico, para quem faz fellow clínico, de research não tem problema, mas para quem faz fellow clínico, você depois, se quiser trabalhar aqui, você tem que voltar dois anos para o Brasil e ficar lá dois anos, para depois poder vir para cá com o visto de trabalho, para depois poder pedir o green card. O único jeito de fugir desses dois anos é se você trabalhar num hospital de veterano ou se você trabalhar numa área que é pouco servida, que tem poucos médicos, não interessa nem a especialidade. Então, a neurocirurgia, isso é difícil, porque geralmente são centros grandes e já tem muito médico, e a neurocirurgia pediátrica, então, é praticamente impossível, porque além de ter muito médico, são hospitais grandes, não existe paciente pediátrico veterano de guerra. Então, uma vez que você está no J1 e for fazer a neurocirurgia pediátrica, é muito difícil você fugir desse visto. Oi. Você prefere que eu comente uma coisa só no final ou a gente pode fazer uma discussão? Como é que você quer fazer isso? Ah, à vontade. Se você não, à vontade. Ok. Eu estou aqui em contato com os estudantes diretos. O STEP 2 CS acabou, sim. Acabou? Acabou tudo. Eles tiraram tudo. Foi uma comemoração aqui. Acabaram faz poucos meses. Eles tiraram. Não precisa mais fazer o CS. O que eu soube é que tiraram por causa da pandemia. Não quer dizer que estejam tirados para sempre, não. Não, tiraram para sempre. Ah, então. Acabou esse negócio. Bom saber. Foi a informação... Eu achei assim, eu achei que, assim, é um negócio que você fez, né? Sabe como é que é o negócio, né? É um negócio super estressante, né? Super... E que os próprios americanos odiavam também. Odiavam. Aí eles... A informação que a gente teve com os estudantes, com o pessoal aqui, que eles tiraram definitivamente. É mais por causa, disseram que... Como é assim? Eles queriam facilitar, os estudantes não acrescentavam para os estudantes e tudo mais. E aí eles resolveram tirar. É, isso era... Isso não existia, né? E isso começou pouco tempo antes de eu fazer. E foi uma barreira justamente para os estudantes estrangeiros, né? Isso, é, exatamente. O americano, isso aí era igual ir para a sala de aula. É. Mas eles odiavam. Eles odiavam isso aí. Eles comentaram aos estudantes que eles não gostavam, assim, muito, não, desse... Ok, era só... É que... Só esse detalhe para o pessoal ficar... É... Sabendo que eles tiraram e para a gente é a vantagem para o estrangeiro, né? E acabar essa história aí. E a outra coisa que é importante para você decidir se você quer fazer uma residência ou fellow é a questão do título especialista, né? Que eles chamam do Board Certification. Na neurocirurgia, que é uma particularidade das especialidades aqui nos Estados Unidos, o único jeito de conseguir o título especialista é tendo feito a residência de neurocirurgia nos Estados Unidos. Ou várias outras especialidades, ou até a maioria delas, você faz um fellow, depois outro, depois fica aqui muitos anos, você consegue ter o Board. A neurocirurgia, até hoje, é impossível, apesar de ter uma conversa aí de que isso vai mudar, mas, por enquanto, isso é uma miragem. Então, se a pessoa quiser vir aqui para os Estados Unidos para trabalhar aqui, eu recomendo que faça a residência aqui para ter o título especialista, para ter várias oportunidades de trabalho. Fazendo o fellowship, tem, óbvio, eu não sou o primeiro, nem o único, tem vários e vão ter mais. Fazendo o fellowship, você faz um lugar bom, você faz bem no fellowship, vai aparecer oferta de emprego, mas, sem o Board, é difícil você arrumar emprego. Basicamente, aqui é, a particularidade aqui é o seguinte, a licença médica que a gente dá é o Estado e você só precisa ser médico para ter licença médica e cada Estado é de um jeito. Alguns Estados você precisa de alguns anos de formação aqui nos Estados Unidos, outros Estados nem isso, então, você consegue a licença para ser médico, mas quem te dá o direito de trabalhar como neurocirurgião é o hospital e o hospital é muito restrito. Basicamente, todo hospital que eu conheço, a primeira regrinha lá para você trabalhar é você ter o título especialista. e se você não tem, é uma luta para quem quer que você trabalhe lá para conseguir a licença de você trabalhar lá sem ter o título. Mas é possível, eu sou prova disso e várias outras pessoas, mas é um caminho mais difícil. Então, o fellowship é um caminho mais rápido, mais direto, mas o futuro incerto para arrumar emprego. A residência é, obviamente, mais longa, são seis ou sete anos, dependendo de aonde for, e é difícil entrar, mas uma vez que você tem a residência aqui e as portas estão abertas, arrumar emprego é, assim, eles ficam te chamando para ser entrevistado no serviço. Então, é isso. Outra coisa que eu acho, talvez, né, que eu achei que fosse importante é saber, assim, o emprego acadêmico aqui nos Estados Unidos, vantagens e desvantagens. Então, para mim, a maior vantagem é esse suporte clínico e administrativo que a gente tem. Então, o suporte clínico, né, os residentes, os fellows trabalhando para você, tem os, a gente chama de mid-levels, que são as enfermeiras, practitioners, ou os physician assistants. então, eles são especialistas, né, em neurocirurgia e só fazem neurocirurgia e eles fazem, basicamente, a função do residente aí do Brasil. Eles cuidam do doente, eles internam, prescrevem, dão alta, pede exame, põe até DVI, monitor de pique, se precisar, fazem pulsão lombar, fecha pé, fazem tudo e são ótimos, muito bem treinados, então, eles aliviam bastante a carga do residente, então, o residente fica livre para operar e para estudar e a nossa vida também. E, talvez, tão significante quanto esse suporte clínico seja suporte administrativo. Então, o tanto de secretária que existe, por exemplo, na nossa divisão, que são seis neurocirurgiões, a gente tem oito pessoas administrativas. Então, a gente não marca cirurgia, a gente não pede autorização, a gente não mexe com glosa, não liga para paciente, é assim, tem um bando de gente para fazer isso para a gente. Então, é uma coisa muito prazerosa a gente só ter que fazer a parte boa da medicina, se a parte burocrática fica de lado. Talvez a parte ruim seja a documentação no prontuário eletrônico, mas isso acho que não tem escapatória. Em alguns lugares tem, quer dizer, nos lugares privados até tem, eles têm os scripts, que são as pessoas que são contratadas só para documentar, mas nos serviços acadêmicos isso é pouco utilizado, é um custo a mais. Mas não dá tanto trabalho assim. Outra vantagem, obviamente, é a remuneração, a gente sente que é valorizado, e você ser empregado é uma coisa boa, porque você pode ter férias, você continua recebendo, você vai para os congressos, eles pagam a hospedagem, a viagem, você tem uma estabilidade de emprego no serviço acadêmico e tem essa progressão. Eles te estimulam a ser promovido de professor assistente para professor assiado e depois para professor e estimulam a crescer o seu serviço e tem uma progressão na remuneração com isso também. E eu nunca ouvi falar de que quando você vai envelhecendo tem uma regressão disso, não. Então, tudo aquilo que você vai adquirindo vai sendo somado. Obviamente, eles te obrigam a aposentar, não sei se com 70 ou 70 e poucos anos, talvez seja a única coisa, mas é bem gratificante. E para mim, pessoalmente, entre isso tudo, uma das coisas que mais me ajudou aqui, que mais não me dá saudade do Brasil é a distância dos convênios. No Brasil, eu tinha muito trabalho extra com autorização de cirurgia, glosa e recorrer glosa. Eu passava horas na semana discutindo com convênio e fazendo relatórios imensos. Aqui, eu devo fazer isso umas três vezes por ano e o máximo que gasta é um minuto no telefone com o auditor. Eu não faço nenhum relatório, ele já tem os meus relatórios, quer a nota, eu não faço relatório adicional nenhum. E é só uma formalização no telefone e falar o paciente tem isso mesmo, precisa disso. Ele é ok, aqui está a autorização. Agora, não é perfeito, os Estados Unidos não é perfeito e trabalhar aqui também não é uma perfeição, é longe do Brasil, tem preconceito, a gente vai ser sempre estrangeiro. Dependendo do lugar que você estiver, tem menos, dependendo do lugar que você estiver, tem mais e o preconceito às vezes é por você ser do Brasil ou por você não ter o board, então, por isso, sabem que você tem menos ofertas de emprego, então, o tratamento acaba sendo diferente e, às vezes, por alguns pacientes, não são todos, mas alguns, eles querem um médico formado aqui que fala o inglês sem o sotaque, eu acho que o meu inglês é muito bom, estou aqui há muito tempo, mas eu tenho um sotaque e eles, isso é uma desvantagem. Outra coisa é a autonomia, no emprego acadêmico você tem o chefe, o chairman e tem a hierarquia que você responde a essas pessoas. no Brasil a hierarquia era menos restrita ou estrita, era mais fluida essas coisas e, então, por ir estando no serviço acadêmico, também tem a cobrança, você tem que publicar, você tem que ensinar e você tem que progredir de alguma maneira, se você ficar onde você está, você não é interessante mais para a universidade. Então, muitas vantagens, algumas desvantagens e cada pessoa sabe o que que... finalizando, eu agora estou, foi o motivo, deu o inicial do meu contato com o Ricardo, eu fui selecionado por esse comitê dessa sessão de pediatria da CNS da BOLA e NS, então, eu sou essa pessoa de comunicação com o Brasil e eu espero que a gente faça proveito disso, igual o doutor Janete falou, seja com intercâmbio em congresso, seja com intercâmbio de residentes ou fellows ou até mais com colaborações para publicações, que é uma coisa que a gente pode se beneficiar. E, em último, fazer uma propaganda, a gente, no meu serviço, no nosso serviço, a gente tem um fellow uma vaga internacional na neurocirurgia pediátrica, então, quem quiser vir, quem tiver interesse, é só fazer as provas e, eu estando lá, vai ter uma preferência muito grande para uma pessoa que vem do Bom Serviço do Brasil. E aí, está o meu e-mail, quem quiser mais contato. E estou disposto a... Não quero falar muito, mas estou disposto às perguntas para a gente. Obrigado, Bruno. Excelente. Então, obrigado aí. para o Gap, o Janete, a Messa, a Messa, que tem também uma super experiência e já mora nos Estados Unidos também há um bom tempo, né, Messa? Inclusive, deu uma aula para a gente em todo esse calvário que ela passou. Isso. Excelente, Bruno. Estou impressionado com a sua carreira também de tenista, viu? Você é um cara... Adorei a sua carreira de tenista, a sua família, o histórico do seu irmão, impressionante, viu? a base da sua família. A família é muito importante, né? A base da família, os amigos, tem um apoio muito importante. Parabéns aí por toda a sua trajetória aí, mostra a sua determinação, né? O seu... Todo o seu empenho na sua vida de maneira geral. Você foi segundo... Foi na sua época você era número dois no Brasil, era isso? É, aos 18 anos. Nossa! Nossa, impressionante mesmo. Pessoa determinada. E, assim, um comentário que eu achei interessante, né? Uma coisa sobre... Aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com vocês, com a minha família, né? A gente também foi, sem saber também, de algumas desvantagens, vantagens, né? Algumas a gente tinha uma ideia, mas a gente sabia a diferença entre o H e o J, a gente sabia a diferença, a gente acabou também pegando o J, mas porque as ofertas que meu esposo foi primeiro, né? Começou primeiro. Teve oferta em H, não eram universidades tão boas quando eu ofereci o J. Geralmente, as melhores universidades oferecem o J, né? E as outras universidades que não são tão boas oferecem o H para pegar o residente que vem de fora, que é muito bom. Então, assim, muitos residentes de fora são excelentes. A gente... Que, assim, o meu marido participa ativamente de seleção, a gente vê, assim, quando você é residente, você participa da seleção dos novos residentes e você vê que o pessoal de fora é muito bom. Uma nota, assim, excelente. Tem muita gente excelente de fora. muita gente boa. Então, eles querem pegar o tamanho desse pessoal muito bom atrair com o H. Mas, a diversidade das grandes, não, eles não precisam disso, eles oferecem o J, que é mais barato para eles também, de apoio do governo e tudo mais. E uma dica que eu dou, se você tiver pesquisas boas, tente o green card. Tente. Não deixe de tentar o green card, porque existem vários tipos de green card diferentes. se eu tivesse essa noção, a gente não tinha essa noção, eu teria aplicado para o green card diretamente daqui. E aí, do green card, você pega o green card independente, é um green card diferente. Existem tipos de green card. Existe um que você é independente, acho que você deve estar sabendo disso agora, né? Pronto. E os green cards são independentes. O green card é independente, você aplica, você não depende de nenhum empregador, você aplica por você mesmo, usando o seu currículo. Você precisa arrumar um advogado bom, e cuidar também com isso. Muitos advogados são ruins, que dizem que é bom, assim, eu tenho contato de advogado excelente, assim, que é precisar também, eu tenho contato de advogado que a gente, que eu tenho contato, meu advogado, nosso advogado é de Nova York, eles são excelentes. Eu vi esse homem tirar água de pedra, essa empresa, assim, não com a gente, mas com pessoas que pediram a dedicação dele, eu falei, essa pessoa não vai conseguir isso, não. E ele conseguiu, nossa senhora. Então, assim, são coisas que a gente não sabe antes de ir, quem vai descobrindo aos pouquinhos. E acho importante essa ponte do Bruno, a ponte comigo, que a gente tem como orientar o que a gente não teve, que a gente não teve, teve que se virar sozinho e a partir daí a gente, né, acho que sempre que puder, essa pessoa faz os steps, pede o green card e tenta ir com o green card, que é um passo enorme. Com o green card você pega a cidadania em pouco tempo. Então, assim, é um dos pontos que eu queria acrescentar do Bruno, que, assim, não deixe de tentar o green card. Acho que essa aí a gente foi no mesmo caminho, a gente não sabia disso, não tinha nenhuma ideia que o meu currículo daria para conseguir o green card. Não tinha essa ideia, nem passava pela minha cabeça, pensava que era coisa do outro mundo, que não é assim, sabe, não é assim. Eu vi vários exemplos, vários colegas que conseguiram o green card, assim, de fora. Vários estrangeiros que conseguiram o green card, fui ver o currículo, não era muito diferente do meu. Acho que uma coisa, talvez, para você também, né, Bruno? Então, assim, a gente, esse é o conselho que eu dou aos colegas, sabe, aos colegas jovens, né, e mesmo mais velho que querem vir para cá, assim, não é todo, não é esse bicho todo que pinta, não. Enquanto advogado bom, você consegue. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tive algumas experiências nos Estados Unidos, em diversas áreas, cidades diferentes. Você aí foi bem acolhido aí no sul, no Texas. Você acha que, por exemplo, eu tive em Pittsburgh, em Madison, e no Alabama. Acho que são, são três serviços completamente diferentes. Você acha que isso, assim, aquela região da Nova Inglaterra, às vezes, é mais difícil, algumas, Califórnia, sul dos Estados Unidos, você acha que a localização onde você vai preitear tem alguma importância? É, eu, mas o sul, ele é traiçoeiro, porque o sul, as pessoas são, né, bem receptivas e tudo, mas tem muita gente republicana, assim, reacionária, que é muito preconceituosa. Então, mesmo pessoas, assim, de excelente nível, né, educacional e cultural, tem preconceitos, assim, fortíssimos. Elas só aceitam o branco igual a ela como, como um igual, entendeu? Eu vejo isso, mas tem muita gente no sul, obviamente, no Texas, que não é assim, que é o texano, né, mais perto do latino, acolhedor e, 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 vivo. Então, no Nordeste, eu tenho muita gente conhecida de, né, de outras nacionalidades que passaram aqui como felos residentes, que estão no Nordeste, talvez no Nordeste, porque tem tanta mistura, acaba diluindo um pouco esse, esse preconceito, mas tem preconceito nos Estados Unidos inteiro, na cidade grande, na cidade pequena, é, alguns lugares mais, alguns menos. isso não é motivo para a pessoa não vir para cá, não é que, né, vão te xingar ou vão te tratar mal e nada disso não, mas é diferente você estar no seu país, né, que você se sente em casa, dono do seu país e tudo aqui, não, né, não interessa o que eles falam para os imigrantes, né, que é um país acolhedor e tudo, é como oportunidades, mas, eu, né, não sei, tem gente que talvez sinta diferente, eu acho que você é diferente, né, você fala, só de você falar com sotaque, você é diferente. É, Bruno, eu estou com você nessa também, assim, ó, a gente sente essa diferença no tratamento, inclusive, assim, não só o branco, todos os lados, eles veem que, principalmente, quando eles percebem que o sotaque é latino, que ele é diferente, já mudou o tratamento, sabe, já aconteceu comigo até na fila de uma, de uma, de uma vez eu estava em Santa Luz, na fila de uma, lá do hospital, para pegar uma comida, e a mulher, eu acho, me tratou mal, eu fiquei assim, todo mundo na fila parou, ficou, o que está acontecendo aqui, né, eu olhei para ela, assim, e outra vez eu fui na, na carteira de motorista, fazer a, que a gente mudou de estado, você tem que pegar uma carteira nova, depende da situação, né, e aí eu fui fazer a minha prova, aí o, o cara chegou para, aí eu estava no local, que tinha um barulho atrás, e eu não consegui ouvir o que ele estava falando, ele falou, você não fala inglês, não, eu fiz, o que está acontecendo, eu respondi de cara, o que está acontecendo aqui, eu estou aqui há mais de oito anos, falo inglês muito bem, e eu não sei se ele tem tratamento, não, aí o cara se calou assim, e ele já recuou, né, porque o radeu, uma cacetada de volta, que eu não estava ouvindo, porque tem um barulho aqui, eu não consegui ouvir o senhor, aí ele já, ficou na dele, já acontece, assim, acontece em todos os lados, e assim, e tem, por exemplo, o pessoal, o pessoal, já, o pessoal, que chama o, o americano da África, né, o África América, né, eles, eles não gostam muito dos latinos, você percebeu isso aí, assim, isso aconteceu com você, deles, porque eles acham que a gente, que o pessoal, latino vem, é para tomar o emprego deles, sabe, tem esse problema também, então, assim, tem vários problemas, assim, de, né, e, já esse, já o cara lá da coisa, era o cara branco, então, assim, é, a gente vê nos dois lados, algum tipo de, mas isso é muito raro, muito raro, assim, a maioria das vezes, que me trataram muito bem, assim, e, a gente, assim, maneira geral, acho, como você mesmo falou, deve, enfim, inibir as pessoas, que a maioria dos americanos, eles são muito, assim, receptivos, e, assim, e, assim, eles oferecem, eles ajudam, né, a gente tem, a gente, quando a gente mora, os vizinhos são excelentes, assim, são bem, é, eles, assim, nossas crianças brincam juntas, e, e, assim, quando você precisa deles, então, ali para ajudar, eu tive uma boa experiência com, aqui, graças a Deus, eu tive muito boas experiências com, na, eu estou no Brasil hoje, né, assim, estou passeando aqui, mas nos Estados Unidos eu tive muita experiência boa, com os meus amigos, de maneira geral, sabe, mas, assim, o que você falou, assim, acontece, a gente nota, e, né, uma vez, o meu marido estava numa, foi fazer uma congelação, né, e aí ele, ele falou com o, inclusive o neurocirurgião lá, aí o cara falou, ei, eu não quero esse cara com sotaque, vendo o meu, minha, o resultado da cirurgia, não, da histologia, não, minha congelação, não, aí foi uma maior confusão, o departamento lá, teve uma chamada, inclusive a atenção dele, né, ele recebeu até uma, repreensão, porque ele não pode fazer esse tipo de coisa aqui, isso não é aceito, isso não é aceito, isso não é aceito, na área, por exemplo, dentro do hospital, isso é um comportamento inaceitável, né, então, assim, aconteceu isso, mas são coisas raríssimas, de maneira geral, a gente vai acontecer, né, a gente sabe que isso vai acontecer, mas é raro, né, mas estejam preparados para isso quem vier, né, que são coisas do nosso dia a dia, né. Perfeito, se alguém tiver mais alguma pergunta, Bruno, interessante, né, assim, são duas experiências, você e a Mércia, né, de viver nos Estados Unidos, né, e é interessante, porque os Estados Unidos é um país em que, essa questão do preconceito, um país que tem tantos imigrantes, né, eles se fizeram, na verdade, através da imigração, né, imigração forte italiana, bastante chinês aí, mesmo a parte latina, né, mas ainda a gente vê que é um país, mesmo a Irlanda, né, que o americano puro, puro, meu, é algo assim, não tem, né, só os índios, os próprios índios aí, como aqui no Brasil, né, isso aí, hoje em dia, meu, não existe, né, é uma mistura, todo mundo é um pouco de tudo, né, não tem esse negócio, né, e é isso que eu acho que é essa, essa miscigenação aí, que acaba fazendo a diferença, né, mas enfim, é uma ótima experiência aí, eu acho que essa abertura que você está dando aí para a Sociedade Brasileira de Neurociúrgia Pediátrica, nesse posto que você está ocupando, é muito importante, né, o gap que vem agora a partir de janeiro, ele já tinha já uma intenção, já tem uma proximidade também com a sociedade americana, e isso é engraçado, porque a gente sempre teve uma certa dificuldade, né, de aproximação com os americanos, nós temos, digamos assim, amigos pontuais, como por exemplo foi o Gudrich, né, um cara espetacular, que sempre um baita parceiro da SPNPED, e pessoas pontuais, né, mas a gente nunca conseguiu fazer uma proximidade, pelo menos na Neurociúrgia Pediátrica, uma proximidade com a sociedade americana, né, a SPN talvez um pouco mais, né, tinha a questão do Evandro, o Evandro era um cara muito respeitado também nos Estados Unidos, tinha a questão do Róton, tem muitos brasileiros que fizeram a anatomia com o Róton, então a Neurocirurgia Adulta, eu acho que tem um pouco mais essa proximidade, mas a pediátrica nunca teve, assim, do ponto de vista institucional. Pois é, eu estou às ordens, o que a gente puder promover, né, então, a gente já tinha falado sobre algumas ideias de fazer palestras, né, escolher tópicos, e depois congresso. Bruno, tem uma pergunta aqui, é o da Ribeiro, ele pergunta assim, Bruno, a vaga no seu serviço aplica de um ano para outro ou para 2023? Não, de um ano para o outro, para esse ano acabou de acabar, o MET foi hoje, então, hoje já foram definidos os dois fellows para o ano que vem, então, é de um ano para o outro, né, de 2021 para 2022, para começar em julho de 2022, então, agora só teria vaga para 2023. É, de qualquer maneira, é óbvio que, imagina, né, se a pessoa está planejando isso, ela não vai conseguir com menos de seis meses, né, isso realmente é sempre uma coisa de muita antecedência e tudo, né, não tem jeito da pessoa hoje, no final da sua residência, no final da Libra, e fala assim, ah, quem sabe eu vou agora para os Estados Unidos em meados de 2022, realmente nada, nada disso realmente acontece de uma maneira tão abrupta assim, né, tudo tem que ser sempre como eu preparo. Ok. Bom, eu queria acrescentar o que o Ricardo falou, Bruno, realmente, muito bom aí que você está na, na section aí da, da BNES, CNS, eu tenho conversado bastante com o Skandar, a respeito de algumas coisas, ele mandou, pediu para a gente divulgar o link aí do congresso online, mas, infelizmente, é um dia de semana para nós, é difícil, acho que muito poucos, talvez, ou ninguém que tenha conseguido participar do congresso, por ser um horário mais cheio, um horário de dia, mas, a gente tem convidado, conversado bastante, inclusive, com a ideia de fazer, primeiro, um meet online, mais à frente, participação dos congressos, congresso, o Blount também, do Alabama, mandou um survey para a gente, divulgar aqui na sociedade, então, eu estava até respondendo o e-mail dele agora, então, acho que essa aproximação vai ser interessante, muito interessante, para todos nós, acho que, ele, o survey que ele mandou de Mielo Menegosel, acho que eles tem, querem saber um pouco de, um pouco da nossa experiência, de algumas situações, que são bem diferentes, algumas, tem algumas diferenças, então, acho que, as duas sociedades podem se ajudar, em algumas formas. Com certeza. Isso aí. Muito bem, muito bom. Ok, mais alguma dúvida? Não, Bruno, agradeço aí, e agora, vamos fazer essa parceria, funcionar mesmo. Vamos sim. Muito obrigado, pela oportunidade, prazer, de todo mundo. Valeu, boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno, um abraço, um abraço, um abraço, obrigado, Obrigada. Obrigada.